Fala pessoal, tudo celular, tudo bom? Aqui é o André Fogaça de todo site, a gente está na Futurecon, no Rio de Janeiro, mostrando aqui um dos lançamentos da feira, que é o Huawei P6, esse aqui é um smartphone high-end que a Huawei acabou de anunciar aqui na feira, ele vai chegar no dia 25 de novembro para os usuários e a gente não tem preço definido do gadget, ele tem uma tela de 4,7 polegadas com resolução de 720p e é bem fino, bem fino mesmo. Tem uma pequena ferramenta aqui nesse canto que você puxa e ela abre as partes que mostram o SIM card e o cartão de memória de até 32GB, dentro dele você encontra um processador quad-core de 1.5GHz com 2GB de memória RAM e 8GB de memória interna, ele é bastante fino, tem esse design aqui meio arredondadinho que a Huawei diz que é para lembrar uma folha, enfim, algo mais confortável na mão e ele tem uma câmera de 8MP aqui na parte traseira que filma em Full HD, tem tecnologia VSI que melhora bastante a captação de luz, na parte da frente você encontra uma câmera de 5MP que também filma em Full HD, no Brasil ele não vai chegar na cor branca, infelizmente essa cor aqui não será lançada no país, mas ele vai chegar no rosa que é esse rosa aqui e também no preto que é esse modelo aqui. A parte externa dele é feita em alumínio e a parte da frente aqui feita em vidro com plástico na parte de trás, é um plástico bastante resistente. Esse aqui foi o Huawei P6, direto do Rio de Janeiro para o outro celular. Falou!